Porque um projeto de lei que tenta proibir a união civil homoafetiva, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo, tem gerado polêmica no Brasil. Não há lei que permita a regularização de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. No entanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a união estável, é possível desde 2011. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos cartórios a obrigatoriedade de realizar também o casamento homoafetivo. Nós produzimos a reportagem para saber se os casais avaliam desse novo projeto. Confira! Fernanda e Lidiane são um dos mais de 70 mil casais LGBTQIA+, que usufruíram do direito de oficializar a união em cartório no Brasil. As duas se conheceram em 2011 e hoje são mães de duas filhas, a Ayla, de 3 anos, e a Saori, de 4 meses. Elas estão vivendo um sonho que tinham há muito tempo, construir uma família com filhos, animais de estimação e de morar em uma casa própria. Eu conheci a Fernanda no fórum. Na época, eu era advogada e frequentava o fórum e eu vi ela, me encantei. Passava, olhava e foi fatal. Me encantei e a gente começou a conversar, ela foi em casa, a gente começou a sair, começamos a namorar. A gente namorou, 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 namorou e a gente resolveu que ele fez uma família, que é verdade. É verdade. E nesse período foram aproximadamente 10 anos, né? Pra gente poder realmente chegar no casamento, né? Que o principal fator disso foi a gente querer ter filhos, né? A preocupação com o futuro da família fez com que Fernanda e Lidiane fossem atrás de seus direitos. A gente já se identificava como uma família, mas a gente queria organizar isso e garantir que as crianças, quando chegassem, elas tivessem os direitos efetivamente de uma família, né? Se a gente não fosse casada, a gente não tivesse os direitos garantidos, a gente ia ter problema com o plano de saúde. A gente ia ter problema caso uma de nós dois morresse pra deixar a pensão pras crianças. É extremamente complicado, assim. E aí a gente decidiu organizar isso e exerceu os direitos que a gente tinha pra gente realmente ser uma família, não só afetiva, mas uma família juridicamente, né? Apesar de 10 anos de permissão, o casamento homoafetivo ainda é um tabu e a falta de reconhecimento de uma diversidade na composição familiar impede que o tema seja tratado com normalidade. Mas às vezes a gente tinha algum problema com as pessoas, assim, né? Algum olhar um pouco diferente, onde está o noivo, né? Porque, ah, tá casando por procuração, né? Essas questões, né? É mais um se preparo da sociedade. Mas nesse contexto, nesse momento de casar, acho que é mais uma falta das pessoas perceberem que existem outras constituições familiares mesmo, assim, neste momento lá. É só de olhar e perceber. Ah, tá, também dá pra casar, sim. O casamento entre pessoas LGBTQIA+, no Brasil, foi permitido através de uma orientação processual do Supremo Tribunal Federal em 2011. Mas apenas em 2013, os cartórios começaram a oficializar o matrimônio e de lá pra cá, de 2013 a 2023, aqui em Três Lagoas, 42 casamentos homoafetivos foram registrados. Como no caso de Fernanda e Lidiane, que se casaram em 2020. Dados da Associação de Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM, revelam que, neste ano, quatro casais homoafetivos oficializaram a união em Três Lagoas. Em Mato Grosso do Sul, o número chega a 374 e segue uma tendência de crescimento. A advogada Pamela Campoi pontua que o principal motivo destes direitos estarem sob a mira de uma possível invalidação se dá pela falta de ação do poder legislativo. Isso é até um assunto polêmico no âmbito do direito, porque a gente deveria ter um legislativo atuante nessas causas, focado em regulamentar a entidade familiar formada por pessoas homoafetivas e a gente não tem. Dessa forma, o STF toma para si esse foco para julgar ações de controle de constitucionalidade e para ter orientações jurisprudenciais nesse aspecto. É um pouco perigoso, porque a gente precisa da lei para fazer essa regulamentação. Quando a gente não tem, o direito fica um pouco frágil, porque, como a gente sabe, agora tem um projeto de lei visando proibir esse casamento. E é isso que acontece quando a gente tem apenas uma orientação jurisprudencial sobre um assunto. Pode surgir uma lei que proíba. O projeto de lei número 580 barra 2007 tem como principal objetivo proibir o casamento homoafetivo no país. Três comissões devem analisar a proposta na Câmara dos Deputados até que, caso aprovado, possa ir ao plenário para votação aberta ou siga diretamente para o Senado, onde haverá uma outra discussão em comissões antes de ser aprovado e seguir para a sanção, com a possibilidade de se tornar lei. O Ministério Público Federal pediu a arquivação do projeto, alegando que ele cria uma hierarquia de seres humanos com base na orientação sexual. Quem já se casou não corre perigo do casamento ser anulado, mas o futuro de quem planeja se casar está em risco. A deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, tem acompanhado a tramitação do projeto e afirma que ele é inconstitucional. Bom, esse projeto é inconstitucional, oferece direito à família, à dignidade, à cidadania, direitos que, ao reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo, a gente tem como, por exemplo, menção, direito à visita. É a dignidade, eu acho que sim. Se a gente for entrar nos detalhes da discussão, a gente vai ver uma série de direitos que são violados e de retrocessos que a gente vai atingir, mas sem sombra de uma, nem alguma, sem sombra de dúvida alguma, o princípio da dignidade humana, da cidadania, do direito à equidade, à justiça, do direito à família, para mim, o retrocesso que fica mais marcado é julgar para as mazelas, para as sombras, para o anonimado da cidadania, a comunidade LGBTQIA+. E aí, a decorrência disso, são esses direitos que, tendo o casamento reconhecido, a gente tem assegurado, como a pensão, a visita hospitalar e uma série de outros reconhecimentos que são extremamente importantes e essenciais. Assim como a deputada Érica, Fernanda também vê o projeto como um ataque aos direitos civis da comunidade LGBTQIA+. É um absurdo a pessoa querer impedir que a gente exerça direitos comuns de um cidadão, né? A gente só não pode fazer aquilo que a lei veementemente proíbe como crime. E a gente não está fazendo crime nenhum, a gente está criando crianças com amor, a gente está se amando, construindo família e vivendo em sociedade. Isso é isso. A gente não está pedindo para que ninguém venha até a nossa casa para fazer nada por nós. A gente só quer que ninguém atrapalhe a nossa existência enquanto núcleo familiar e a preservação dos direitos da nossa família.